Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, Excelentíssimas senhoras ministras, Carmen Lúcia e Rosa Weber, Excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, permitam-me a todos experimentar de maneira muito concentrada e muito afetuosa na pessoa do Excelentíssimo senhor ministro José Celso de Melo Filho, Excelentíssimo senhor procurador-geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, Excelentíssimas senhoras advogadas, Excelentíssimos senhores advogados, a todas e a todos cumprimento na pessoa do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Santa Cruz, Excelentíssimo senhor defensor público-geral federal, doutor Gabriel Faria de Oliveira, Ilustríssima senhora Carmen Lilian, secretária do Plenário, na pessoa de quem cumprimento a todos os servidores e servidoras da corte. A composição do Supremo Tribunal Federal é sempre, sempre uma composição muito especial. Guardo com muito boa lembrança no coração a imagem da primeira composição que vi, que conheci presencialmente, por isso mesmo uma composição também muito especial para mim. Em janeiro de 2000, vim trabalhar em Brasília e uma das minhas maiores alegrias passou a ser ir até o Supremo Tribunal Federal acompanhar presencialmente as sessões de julgamento. era um tempo em que ainda não havia TV Justiça. O site do Supremo ainda era bastante recente, mas já fazia importante revolução em termos de pleno acesso à corte. O presidente do tribunal era a sua excelência o ministro Carlos Veloso. Sucedera na presidência da corte, fazia pouco, sua excelência o ministro Celso Chimelo. O decano, a direita do presidente, era o ministro Moreira Alves. Depois vinham os ministros Nery da Silveira, Cisnei Sanches, Otávio Galotti, Sepúlveda Pertence, Celso Chimelo, Marco Aurélio e o Mar Galvão, Maurício Correia, saudoso ministro Maurício Correia e sua excelência o ministro Nelson Jobim. Esse foi o primeiro Supremo Tribunal Federal que vi e conheci presencialmente. Vossa excelência, ministro Celso Chimelo, tornou-se referência desde o primeiro momento, sobretudo pelo conhecimento agudo e vertical, mas também pela alianesa, repito aqui com gosto a palavra que sua excelência a ministra Carmen Lúcia também utilizou, tão bem utilizou, pela atenção, pela dedicação, inclusive para jovens e curiosos advogados. Quando, na homenagem aos 31 anos de judicatura constitucional de vossa excelência, tive a oportunidade de registrar e agora repito, na presença de vossa excelência, regresso das arcadas da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, José Celso Chimelo Filho é um dos grandes orgulhos da comunidade do Largo São Francisco, seja porque, tão bem representa a longa, muito longa lista de grandes nomes formados nas arcadas, nas nossas arcadas, ministro Celso, mas também porque cultua. Vossa excelência é um dos maiores cultores das tradições do Largo São Francisco. Tenho outra lembrança, digamos, quase familiar do direito do ministro Celso Chimelo Filho. É ele egresso da antiga Constituição Geral da República, órgão que veio a ser absorvido pela Advocacia Geral da União e sucedido dentro da AGU pela Constituição Geral da União. Lá na Constituição Geral da República, vossa excelência, ministro Celso Chimelo, para deixar a marca indelével, dou um exemplo. A prática de fazer publicar no Diário Oficial da União as razões de veto presidencial como boa e necessária prática de transparência remonta, não por coincidência, ao tempo de sua excelência, o ministro Celso Chimelo Filho, na Constituição Geral da República. Digo agora, vejo aqui o penúltimo passo da corte que aprendi a admirar e segue atraindo a minha maior admiração. E isso cala fundo em mim. É para mim uma honra, uma honra muito grande falar pela Advocacia Geral da União em homenagem à vossa excelência, ministro Celso Chimelo. Permita-me, a AGU já foi a casa de vossa excelência. E sim, a AGU e este advogado-geral celebram com muito gosto vossa excelência. Sobretudo, já sentimos saudades dos indeleves ensinamentos. em especial sobre direitos fundamentais, democracia, Constituição, Estado e Direito, constitucionalismo, pluralismo. É rico, é muito rico, o magistério constitucional de vossa excelência. Por tudo isso, receba, caríssimo ministro excelentíssimo, senhor ministro José Celso Chimelo Filho, os nossos maiores reconhecimentos e gratidão. Porém, não termino aqui. Faço uma confissão. Quando percebi, quando percebi que teria a invulgar honra de celebrar a vossa excelência pela Advocacia-Geral da União, em nome da Advocacia-Geral da União, muito pensei sobre que palavras dedicar, dirigir, dedicar a vossa excelência neste momento. Sinto-me pequeno para tanto. Então, farei minhas, as palavras tão sensíveis quanto respeitosas que o então Procurador-Geral da República, professor José Carlos Moreira Alves, permita-me excelentíssimo, senhor doutor Augusto Aras, hoje Procurador-Geral da República, era um tempo em que o Procurador-Geral da República também funcionava como Advogado-Geral da União. Repito, farei minhas, as palavras tão sensíveis quanto respeitosas que o então Procurador-Geral da República, professor José Carlos Moreira Alves, dedicou ao excelentíssimo senhor ministro Aleomar Balheiro, saudoso ministro Aleomar Balheiro, precisamente quando da aposentadoria de sua excelência nesta Suprema Corte. A ausência de vossa excelência abre um vazio. O que é próprio dos homens que, por serem intensamente eles mesmos, não se deixam esquecer. Muito obrigado.